Olá amigos, a Difusora falamos direto do plantão central da cidade de São Mateus Tudo porque uma ação criminosa foi registrada pelo circuito de segurança de um posto de combustível Conhecido como Posto Mais Observe aí nas imagens o momento em que algumas pessoas se encontravam ali bebendo, conversando Até que chega um criminoso e olha só, ele parte para cima das pessoas Um acaba tomando um susto, se evadiu do local e as outras pessoas ficaram sem reação Com essa ação criminosa que este elemento com uma camisa cobrindo o rosto E segundo informações ele utilizava um facão Já no início da madrugada desta segunda-feira no posto de combustível conhecido como Posto Mais Aqui no povoado Morros, as margens da BR-135, saída para Alto Alegre do Maranhão Toda a ação foi registrada e não demorou mais do que 5 segundos Ele fez um arrastão geral, levou todos os aparelhos celulares que se encontrava na localidade com as pessoas O crime passa a ser investigado pela polícia civil e a polícia militar fará de imediato intervenções policiais No intuito de coibir ações como essa que há muito tempo nós não vimos registrado aqui nas lentes da TV Difusora O certo é que aconteceu, as pessoas devem chegar nas próximas horas aqui na delegacia para registrar esta ocorrência E agora a polícia passa a investigar este crime desta ação criminosa registrada pelo posto de combustível mais Aqui na saída de São Mateus para Alto Alegre do Maranhão Voltamos para os nossos estúdios